A CIDADE NO BRASIL 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 Virazema, meu grande amor, foi embora Chorei, eu chorei de dor porque Virazema, meu grande amor, foi você Vai estar lindo, vai estar lindo, vai estar lindo Não posso ficar, não tem mais um minuto com você Se todo mundo falou, mas não pode ser Moro, rei da canção, seu perfeito tem Sai agora, seu senhor, só amanhã de manhã Não posso ficar, não tem mais um minuto com você Se todo mundo falou, mas não pode ser Moro, rei da canção, seu perfeito tem Sai agora, seu senhor, só amanhã de manhã E além de eu chegar, entre outras bocas Minha mãe não dá nem quando eu não chegar Vai estar lindo, vai estar lindo, vai estar lindo Não posso ficar, não posso ficar, não tem mais um minuto com você Vamos lá, seu amor, mas não pode ser Moro, rei da canção, seu perfeito tem Vai agora, seu senhor, só amanhã de manhã Minha mãe não dá nem quando eu não chegar Minha mãe não dá nem quando eu não chegar Oh, filho único Vai estar lindo, vai estar lindo, vai estar lindo, vai estar lindo Mas tudo, tchau!